A defesa dos vereadores que participaram de uma sessão na Câmara de Jataizinho de maneira remota, enquanto estavam na praia, não concordou com o valor da multa imposta pelo Ministério Público. O caso gerou muita revolta, grande repercussão, porque os vereadores Antônio Brandão de Oliveira e Bruno Barbosa da Silva, além de faltarem à sessão e estarem no litoral de Santa Catarina, votaram pelo aumento dos próprios salários de maneira remota. Jordan Rogatti Moura, advogado de ambos os vereadores, avalia que a postura deles tem respaldo do regulamento interno na Câmara. Sendo assim, ele acredita na improcedência da ação, além de entender que o Ministério Público se equivocou ao pedir para pagamento de uma multa por danos morais coletivos. A defesa também disse que os tribunais superiores só aceitam a condenação por danos morais coletivos em casos repugnantes e significativos, o que, segundo a defesa, não é o caso dele. Ah, defesa, por favor. Segundo a promotoria de justiça de Ibiporã, a situação gerou um enorme desconforto e repercussão negativa. A promotoria do MP quer que os vereadores paguem uma multa de 50 mil reais cada, além de repassarem o dinheiro ao município de Jataizinho. Nada mais justa essa multa, né? Acho que a cena é, no mínimo, bizarra. Se é que eu posso utilizar essa palavra, não dá para acreditar quando você vê, quando você vê aquelas imagens. É uma piada com o eleitor, com o paranaense e com o contribuinte. Me perdoe, mas custou barata essa penalidade proposta pelo Ministério Público aqui do Estado do Paraná. Esses vereadores, eles brincaram com um assunto sério, que é a sessão da Câmara, que acontece, se eu não me engano, em Ibiporã, uma vez por semana, inclusive. Uma ou duas. Me ajudem aí. Olha lá, o Israel está trazendo na nossa live ali a cena, mais uma vez. Eu sei que os nossos ouvintes, muitos já sabem do que nós estamos falando. E vamos escutar o áudio, porque em um momento ali o vereador solta uma pérola que se isso daí não mexe com o bril do eleitor e isso não faz com que seja uma chacota com a população, aí eu não sei do que a gente está falando. Vamos ouvir. Coloque em votação, vereador Bruno e vereador Antônio. Vereador Bruno favorável. Vereador Brandão favorável. Aprovado por oito votos a zero. Vai demorar para acabar? Nada mais a ser desliberado na reunião de hoje. Agradeço a presença do senhor, vereador. Essa imagem minimamente tinha que passar por uma perícia, porque as pessoas ali ao fundo, elas estão falando se vai demorar uma coisa, vai demorar outra coisa. Não vou revelar o que eu escuto porque é o meu entendimento. Mas aqui no nosso fone, que é um fone bem abafado, a gente consegue escutar até nesse silêncio que nós ficamos. Até pedimos desculpa a você ouvinte, que a gente esperou esse tempo. Foram 22 segundos que parece uma eternidade para a gente aqui. Mas você já pensou que para um vereador na areia da praia deve ter passado demorado esse tempo de 22 segundos até ele perguntar, votei, vai demorar? 50 mil reais é dinheiro que parece muito, mas é pouco para uma atitude como essa. Porque isso mexe com a população, mexe com a cidade. Tanto que o Ministério Público propõe a devolução desse dinheiro para Jataizinho. Como se fosse um dano moral ao município, ao contribuinte. Eu não sei como fala o gentílico de quem nasce em Jataizinho, mas enfim. E deve ter vereador participando da nossa live aqui, ou pelo menos gente que conhece vereadores. Porque na live a gente pergunta se vereadores podem participar de sessões de qualquer lugar. 31% Ana disseram que sim e 69% disseram que não. Mas eu vou dizer, eu vou corrigir essa nossa pergunta aqui. De qualquer lugar mesmo. Mesmo. Na areia da praia, sentado na cadeira da praia, olhando para o mar. E inclusive, me ajude a decifrar essa imagem, Eduardo Escola. Eles estão bebiricando alguma coisinha ali. Disseram que era aguinha. Que eu quero acreditar que seja água na praia. Disseram que era aguinha. A gente tem que acreditar na palavra deles, né? Porque ninguém estava ali, não tinha testemunha. Mas enfim. Seu copo em Stanley estava bombando nas areias da praia de Balneário Camboriú. Outra coisa que me revolta é o vereador correr para Camboriú. Eu sei que você é catarinense, mas venha aproveitar a praia do paranaense, vereador. Ainda mais no meio da temporada em que a estrada estava uma nhaca. E para descer era demorado, sim. Nada mais justo do que os homens públicos desse país sentirem do próprio sabor do... Da lerdeza. Eu ia falar outra palavra aqui. Sentir na pele mesmo, né? Sentir na pele a morosidade para solucionar alguns problemas. Tem ainda o quilômetro 33 da 277 que a gente espera que saia do papel até o final de... Pelo menos até o final de agosto, né? Setembro já era para estar funcionando, mas eu duvido. O caos das nossas rodovias. 11 horas e 24 minutos.